Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dragão de Fogo E aí galera, é o seguinte, estamos começando mais um vídeo de Trove Com um novo evento no jogo chamado Lunar Plung, certo? E nós iremos começar nossa missão agora Primeiramente, a primeira missão, ele fala pra você conversar com o Priastik Lunavik Bom, provavelmente vocês vão achar que ele tá no hub, mas na verdade ele não tá no hub Ele tá no Bioma das Fadas, então você vai apertar Ctrl A, vai abrir o mapa, tá? E você vai vir aqui no Bioma das Fadas, onde tem um desenho de uma lua aqui, ó, tá? Vocês vão entrar então no Bioma das Fadas, certo? E quando você spawnar aqui, já no spawn aqui do jogo, do bioma Vocês irão encontrar um NPC com um ponto de interrogação roxo na cabeça, tá? É esse NPC aqui que vocês terão que conversar com ele, ó Hai Priastik Lunavik, é a mesma coisa do título aqui, ó, certo? Conversa com ele, tá? Completamos a primeira missão, agora nós iremos completar a nossa segunda missão Ele fala pra você derrotar 10 dungeons de uma estrela Então, pra quem não sabe, dungeons de uma estrela são as dungeons pequenininhas aqui, tá? Eu não sei se conta como uma dungeon de três estrelas, né? No caso, dungeons de três estrelas, pra quem não sabe, tem três bosses, né? Um é dois de uma estrela e dois e um só de três estrelas Eu vou ver aqui se conta ou não, tá? Daí eu já aviso vocês Vocês perceberam que contou Então, dungeons de três estrelas, ele conta como um boss, tá, ó Tá vendo aqui que eu tô matando e ele tá contando, beleza? Então, eu vou fazer, então, aqui o nosso... a missão aqui E já já eu volto Galera, chegando aqui, então, eu vou terminar a missão aqui Beleza, terminou a nossa missão E agora, vamos para a terceira missão Encontre Tauri em Everdark Bom, pra quem não sabe o que é Everdark A gente chama mais de Coliseu É lá naquele bioma onde você pega a sua gema de classe, tá? A gema poderosa pra você conseguir as novas gemas de classe, tá? Pra quem não sabe, Coliseu é esse aqui, ó Eu chamo de Coliseu Mas ele tem outro nome, chamado de Shores of the Everdark, beleza? Vocês podem entrar em qualquer lugar, tá? Uber oito, Uber nove, tanto faz Bom, galera, chegando aqui, então No spawn, certo? Vocês irão encontrar um NPC Que ele tem um ponto de exclamação na cabeça Eu espero que esteja esse NPC aqui Beleza, completou a missão, tá? Agora nós iremos pra nossa próxima missão Colete Tiny Lunar Drops Aí que tá Eu não sei o que significa esse Tiny Lunar Drops, tá? Eu vou tentar descobrir aqui e já já eu volto Galera, eu voltei aqui Eu descobri o que significa esse Tiny Lunar Drops, tá? É uma estrelinha que ele fica no chão, certo? É um pouquinho chato de encontrar Mas eu tenho quase certeza que já existe mods Pra você conseguir encontrar essas estrelinhas Porque você vai demorar bastante tempo Pra encontrar, tá? Ela é bem chatinha Ali na frente deve ser É isso aqui, galera É essa estrelinha aqui que vocês tem que pegar, tá? Então, Tiny Lunar Drops Certo? Dá pra enxergar de longe também Só que é bem chatinha de ficar procurando Ali na frente deve ser Não Tá certo? Então é isso Vocês tem que sair coletando Ali embaixo deve ser Deixa eu ver É isso mesmo Aqui embaixo também tem mais um E ali na frente também tem Também tem esses bosses aí Esses lobos aí Deve ser lobo, né? É lobo E eles estão com um ígono de comidinha, né? Que é do Geo Old E eu acho que eles são canibais Então eles querem comer você, né? Eu acho que eles não querem ser alimentados Eles querem comer você Eu acho que é essa a referência Mas não sei E também tem esses bichos gigantes aqui Que por enquanto não é possível matar eles, tá? Eu mesmo eu tenho Eu consigo só dar um de Um, dois, seis de dano, tá? É tipo um rampage da vida E provavelmente lá pra frente A gente vai ter que enfrentar eles De um jeito mais fácil, tá? Agora a nossa próxima missão é Alimente os lobos famintos, né? Eu acho que é isso que se fala, né? Feed Alimentar Sei lá Como é que eu vou alimentar ele? Não faço a mínima ideia Mas provavelmente deve ser alguma coisa Deixa eu ver aqui É, eu acho que tem que craftar alguma coisa Na mesa específica Em alguma mesa Não tenho certeza Tá? Porque não é possível você equipar A carninha do Geode Na aba aqui Quer ver, ó Mesmo se eu pegar aqui, ó Eu não consigo equipar, ó Então vai ser alguma mesa específica pra isso E uma coisa interessante também Quando você loga na sua conta No Trove, na verdade Você ganha um bônus Três recompensas com um bônus de paciência Pra você ter esperado a manutenção, tá? Então você ganha aí, ó Um patro e três poção de XP Certo? Um patro de um dia Ah, é Ajuda Um dia de patro até que ajuda Dependendo do dia que você for ativar ele Tá certo? Bom, eu vou tentar aqui descobrir, então Como é que faz alimentar esses bichos aqui Certo? E já eu volto aí O tamanho do sabor Caraca E eu já voltei aqui Bom, eu descobri aí o jeito De conseguir alimentar aqueles lobos lá, tá? É na mesa radiante, tá? Lá no Everdark, lá do Coliseu Também tem essa mesa Certo? Essa radiante da Spring Você vai interagir com ela E vocês vão procurar esse Feast of the Sun and the Moon Que é tipo uma costela, né? É isso aqui que vocês vão usar Pra alimentar os lobos E vocês vão perceber aqui, ó Que ele usa lunar drop Osso E um pouco de jardinagem, né? Vocês percebem que eu tô zerado aqui Porque Como vocês sabem Eu não gosto de jardinagem Mas também rende bastante Naquilo lá Como eu não tenho nada O único jeito que eu posso fazer É comprando Certo? Mas também O preço desse negócio Tá absurdo E realmente eu não vou plantar também, né? Que eu também acho que eu não devo ter Os negócios Mas enfim Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar Porque eu não tô afim Não! Galera, voltei aqui Depois da burrice que eu fiz De comprar o milho também Mas também Ajudou, né? Eu fiz a burrice Depois também fez Ao mesmo tempo Fez sentido Por quê? Se vocês perceberem Nessa mesa aqui, ó Se eu voltar aqui Se eu passar o mouse Em cima do milho Vocês vão perceber Que ele tem um status, né? Esse milho aqui Ele dá 10 Ataque speed Isso aqui é experiência Crítico hit De pulo, certo? Nesse caso aqui Existe uma mesa específica Pra vocês conseguirem Grafetar, tá? Essa chamada de Vegetable sink Certo? Ela é uma Mesa bem pretinha aqui, ó Tem um armário Aqui embaixo também, certo? Parece uma pia Vocês vão interagir com ela E vocês vão encontrar aqui, ó É isso aqui Que eles estão pedindo, ó Então eles estão pedindo Então de pulo, certo? O de crítico hit E o de XP Que seria esse daqui, ó Certo? Aquela hora Eu comprei o milho Que eu acabei fazendo A burrice, né? Mas também ao mesmo tempo Fez sentido aqui Que eu vou precisar do milho Então nesse caso aqui Eu consigo Grafetar mais ou menos aqui, ó Quinze milho, certo? Eu vou gravitar aqui então Quinze milhos, tá? Agora eu voltei aqui Consegui gravitar aqui então Todos, certo? Agora a gente consegue Grafetar a carninha aqui, tá? Eu vou gravitar tudo aqui Eu vou gravitar quatro Beleza? Acabou então aqui O Lunar Drop Agora nós iremos voltar lá Novamente E formar esse daí Opa Galera, eu voltei aqui E bem Agora nós iremos Continuar aqui A pegar Achar um Lobo Pra mim Caraca O Loco Olha, tem dois Nossa, quanto Lobo Eu vou tentar chamar Ai, meu bichinho Vai matar eles Vou fazer o seguinte Eu vou trocar de classe Eu vou ver se consigo Juntar todo mundo aqui Pra poder comer Pô, meu filho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ah, tô ali Ó Ah, um comeu Beleza Faltou o outro Ah, só pode um Nossa, velho Vai demorar então Ué, meu filho Não quer pra comer não? Ah, então vaza daqui Bom, galera É isso Vocês vão lá Alimentem eles, tá? Aí eles viram o seu amiguinho E você consegue Lunar Condense Tá? Eu acho que não vai aparecer aqui Mas eu acho que vai aparecer Lá em outro lugar Aqui, ó Lunar Condense Condenseite Que você consegue É, alimentando os 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 lobos, tá? E você consegue fazer Outra coisa com ele Certo? Então eu vou tentar Terminar aqui Ué Terminar aqui então De Alimentar os 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 lobos Certo? E já eu volto aí Galera, é o seguinte Uma coisa também Existe um mod aí Pra vocês Tentar farmar Esse Lunar Drop Aqui, tá? É, eu vou mostrar Pra vocês o drop, tá? Ele fica com esse ícone Na cabeça Na cabeça não, né? Na Em cima deles, tá? É um item É um ícone Rodando em volta dele, tá? Eu vou mostrar pra vocês Aqui então O mod, ó Os mods E eu vou procurar Aquele Eu nem sei onde tá agora Deixa eu ver aqui Ele tá aqui embaixo Online Bubbles Alguma hora eu encontro Aqui, ó Esse aqui é o nome do mod Lunar Tight Waypoints Tá? É só vocês Instalar ele aqui Tá? E ele vai aparecer aqui Pra vocês conseguirem Farmar O O O O Lunar Drops Beleza? Bom Eu terminei a missão aqui, tá? Ali, ó Tem outro Drops ali, ó Esse Ele vai ficar aqui Esse ícone Rodando aqui, tá? Fica bem bonitinho Rodando Certo? Agora nós iremos Craftar o solar Seol Que tem na mesa do radiante Então eu vou Fazer o seguinte Eu vou Criar o portal aqui Beleza? Vamos voltar lá Vamos para a mesa Cadê a mesa daqui? E agora Ele pede pra você Craftar o solar Seol Certo? Ah, tem que Craftar isso aqui, ó Eu venho aqui Craftar o 1 Nossa, agora que eu vi Vale 5 E vocês vão Craftar o solar Seol Eu venho aqui Craftar ele, ó Ele vai Ele custa 100 Flux 5 Bomba 5 Lunar Condescent E um Criança Antilunar Drop Eu venho aqui E Craftar ele Craftar ele Vocês vão Completar a missão Agora ele faz Pra você derrotar Um Alpha Bom, o Alpha Pelo que eu sei Deve ter aqueles Bichão gigante Que a gente Encontra no Nesse bioma aqui, ó Tá vendo só? Eu tô achando que é Esse bichão aqui Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou equipar aqui Eu vou ver Se eu consigo Matar ele Vamos ver Eu vou tacar aqui Nossa Matamos Beleza, galera? Foi um hit Tá? Então pra vocês Conseguerem matar Esses bichão aqui Vocês tem que Usar esse Solar Seal Certo? Ele tem Ele tem um time aqui Ele tem Ele tem uma duração Mesma coisa da carne A carne tem 13 dias 14 horas Como se diz É o mesmo Dia O tanto de De dias Que falta Pro evento terminar Então você tem 13 dias Pra poder farmar Os itens Beleza? Aí você pode Conseguir matar aqui Beleza? E é isso Agora Nossa Próxima missão Que por hoje Não tem etapas Acho que Nem sei Nem que etapa Que é essa Agora Complete no Airprang Deilhos No caso Ele fala aqui Pra vocês Completar Então Missão diária Tá? Agora Onde fica Essa missão diária Não faço A mínima ideia Mas provavelmente Deve ser lá no Eu sei que tem Uns NPC Aqui no No spawn Deixa eu ver Aqui Até morreu o jogo Aqui Eu sei Seria bem Se esse NPC Mas Opa Pera aí Volta lá Eu estou deportando O carro sem querer Aqui Tem uma quest Aqui Alimente Os lobos Então eu vou pegar Essa missão aqui Beleza Temos uma outra missão Aqui também Deve ser a mesma coisa Derrote um alfa Essa aqui é outra missão Tá? Então Já tem duas missões Aqui Certo? Eu acho que não tem Outra missão Mas é isso Agora Nós iremos Completar as duas missões Que eu peguei aqui Que é você derrotar Cinco alfas E alimentar Cinco Dez lobos Então eu vou terminar Aqui E já já eu volto Um lobinho aqui Caraca Eu estou fraco Com essa classe Galera Eu voltei aqui Bom Eu fui Procurar A outra missão Porque Como são três missões Diárias Realmente tem que ter Outra missão Não pode ficar Faltando só duas Então eu descobri Aonde está a terceira missão Tá? Vamos lá As duas missões Fica no coliseu E a outra missão Que ela fica sozinha É um dos lobos Aqui Tá? Que ele pede Para você fazer Uma dungeon De Bioma das Fadas É esse aqui Defeat Uma star dungeons Em fire forest Tá? Então essa aqui Seria a terceira missão Ou no caso A primeira missão Não sei Se vocês vão acabar Encontrando ela Bem antes Mas nesse caso Aqui Deixa eu ver Esse aqui Eu vou matar um boss Aleatoriamente aqui Vamos ver Matei aqui Não contou Beleza Ah enfim Eu vou matar um boss Aqui Tanto faz Tristeza Esqueci que eu não estou usando Bombar Galera Agora que eu vivei aqui São 10 dungeons Eu tenho que fazer 10 dungeons De uma estrela Vou fazer aqui Então eu já volto Galera Voltei aqui E eu completei A missão Que tá Agora falta Mais uma missão Que Deixa eu ver Qual que é Defeat Alpha Alpha Aquele bicho Do lado do coliseu Vou terminar com ela E já voltei Bom galera Voltei aqui Bom Aquelas missões Diárias Então era a última Missão do jogo Certo? Pra vocês perceberem aqui Que não temos mais missão Pra fazer Já acabou Então Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscreva-se E é isso Obrigado por assistirem Até o próximo vídeo E até mais Fui E uma outra coisa também Que eu não posso esquecer É Algum pessoal aí Falou que Gostaria de que eu criasse Um grupo do Discord Tá? Na descrição Do vídeo Tem um grupo Do Discord aí Só que Ele tá em construção Tá? Não tá completo Então Provavelmente Bastante coisa Vai mudar Tá? Mas se você já Quiser Entrar Conversar Perguntar Tirar dúvidas Um monte de coisa É só Mandar mensagem Que eu vou Quando eu olhar O chat Eu vou responder Pra vocês Tá? Então Qualquer coisa Que você estiver Com dificuldade No jogo É só mandar mensagem Que eu explico Pra vocês Como é que consegue Como é que faz Essas coisas Beleza? Então é só isso Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau